Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a quinta questão da prova objetiva de matemática do ITA 2015 O anunciado dessa questão diz o seguinte, seja A1, A2, A3 e assim vai A sequência é definida da seguinte forma, o A1 é 1, o A2 é 1 também E o AN é AN-1 mais AN-2 para AN maior ou igual a 3, ou seja, a parte do terceiro termo Cada termo é igual a soma dos dois anteriores a isso Considere as afirmações a seguir Primeira afirmação, existem três termos consecutivos, AP, AP mais 1 e AP mais 2 Que nessa ordem formam uma progressão geométrica Segunda afirmação, o A7 é o número primo Terceira afirmação, se N é múltiplo de 3, então o AN é par É, ou são verdadeiros, aí você tem os itens Vamos partir para a resolução Essa sequência é a famosa sequência de Fibonacci Eu acho que se pronuncia Fibonacci Mas a gente pode falar Fibonacci também, a gente está aqui, só entre nós Então não tem esse problema não Muito bem, você tem aí os dois primeiros termos São ambos iguais a 1, certo? E a partir do terceiro, cada termo a soma dos dois anteriores Então o terceiro termo é mais 1, que é 2 O quarto termo é 2 mais 1, que é 3 O quinto termo é 3 mais 2, que é 5 Legal, né? O quinto termo é 5 O sexto termo é 3 mais 5, que é 8 E o sétimo termo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sétimo termo é 5 mais 8, que é 13 E por aí vai Bom, isso já dá para a gente, só com isso já dá para a gente dizer Que a segunda afirmação é verdadeira, né? A segunda afirmação diz que o A7, ou seja, o sétimo termo é É um número primo, né? E qual é o A7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O A7 é esse cara aqui O A7 é 13 13 é um número primo Seus únicos divisores positivos são 1 e ele mesmo Então o A7 é um número primo E essa afirmação é verdadeira Eu falo que era mais fácil da gente analisar, né? Mas aí a gente ainda tem que analisar A3 e A1 Eu vou preferir analisar A3 Tem uma aparência de ser mais fácil Anunciados em menor Se N é múltiplo de 3, o que é o N? A ordem do termo, né? Então se o termo for o terceiro, o sexto, o nono e por aí vai Então o termo é um número par Realmente aqui, ó O terceiro termo, o A3 Certo? É 2, que é par O sexto termo Peraí Sexto termo Bem aqui O sexto termo é 8 Que também é par Mas e aí, será que o A9 O que seria o A9? Será que o A9 é par também? Bom, 13 mais 8, 21 Isso dá o A8, né? Oitavo termo E o nono termo seria Esse mais esse Que vai dar 34 Que realmente é par, né? O A9 é par Mas e aí, será que todos os termos que estão aqui, ó Que tem ordem múltipla de 3 Esses termos vão ser sempre pares? 2, 8 Parece que sim, né? E realmente é mesmo Porque, cara É muito simples de você observar isso Pega aqui, esse cara aqui Pronto Ele é par Esses dois aqui são ímpares, né? Então você tem Impa Impa E pá Pronto O terceiro é pá, né? Impa, impa, pá Quando tu soma um ímpar com um pá Dá Impa Quando tu soma um pá com um ímpar Dá Impa E quando tu soma agora um ímpar com um ímpar Dá Pá Ou seja, esse mesmo bloco aqui, ó Vai se Repetindo Então tu vai ter sempre na sequência de Fibonacci Impa, impa, pá Impa, impa, pá Então esse bloquinho vai se repetindo de 3 em 3 Como esse aqui é o terceiro, esse é o sexto E assim vai Então a gente pode até dizer que se a ordem é um múltiplo de 3 Então o número, né? O elemento é um número pá E vice-versa Se o elemento é um número pá Então a ordem dele é um múltiplo de 3 Por causa desse padrão que tem Então a terceira afirmação A terceira afirmação também é verdadeira Se o N, a ordem é um múltiplo de 3 Então o elemento é um número pá Beleza? Isso tá claro? Eu acho que sim Então você tem que perceber Que vai ser sempre assim Impa, impa, pá Impa, impa, pá Impa, impa, pá Por causa disso Quando você soma um ímpar com um ímpar dá um pá Soma um ímpar com um pá dá um ímpar Soma um pá com um ímpar dá um ímpar Soma um ímpar com um ímpar dá um pá Então vai ser sempre esse padrão E por aí vai Então eu espero que tenha ficado claro, né? Bom, agora o chafão, né? O chafão é o primeiro item O mais difícil de a gente derrotar Mas não é impossível O primeiro item diz que existem Três termos consecutivos Que nessa ordem formam Uma progressão geométrica Então vamos imaginar que esses Três termos consecutivos São 2, 3, 5? Não, genericamente Vamos imaginar aqui um Sei lá, um numerozinho Qualquer desses, né? Vamos dizer, sei lá, N Então como é uma PG Vamos imaginar que eles formam uma PG Então é NQ, o próximo E NQ ao quadrado De um para o outro Você multiplica por Q Então eu estou imaginando Que existem três termos Aqui, não sei aonde, né? Que formam uma PG Que PG vai ser essa? Qual é a característica dela? Bom, estou imaginando Que ela tem uma razão aqui Q E daí? Se isso aqui são três termos Da sequência Então esse cara aqui Consecutivos, né? É igual a soma dos dois anteriores Então você vai ter NQ ao quadrado Igual a N Mais NQ É a soma dos dois anteriores E se tu coloca Na verdade, se tu divide todo mundo Por N O que que tu vai ter? Q ao quadrado Igual a 1 Estou dividindo todo mundo por N Mais Q Vai te fornecer uma equaçãozinha De segundo grau Vamos organizá-la Aí todo mundo vai Vai ficar Q ao quadrado Esses dois caras vão passar aqui Para o lado esquerdo Então vai ficar Menos Q Menos 1 Igual a 0 Qual é o delta correspondente? B2 O B é menos 1 B2 vai dar 1 Menos 4 AC Como o C é menos 1 Fica 4 Então 1 mais 4 é 5 O delta é 5 Então Q Seria igual a quê? O oposto de B Que é 1 O oposto de B é 1 Mais ou menos a raiz do delta Raiz de 5 Sobre 2 vezes o A 2 Então Claro que não pode ser Esse negativo aqui Porque senão a razão seria negativa Esse cara seria negativo E não tem ninguém negativo Na Sequência Vou repetir Se esse aqui fosse com menos Como raiz de 5 é maior do que 1 Você ia ter 1 menos raiz de 5 Ia dar negativo Sobre 2 continuaria negativo E esse cara seria negativo Esse é positivo Esse aqui é um dos termos Então o próximo seria negativo Não pode Mas mesmo que seja com mais Também não pode Porque isso aqui é um número irracional Se você pegar 1 mais raiz de 5 Sobre 2 É irracional Ou seja Q Pertence aos reais Mas não pertence aos racionais Consequentemente Esse cara seria irracional Porque se tu pega um número racional E multiplica por um irracional O resultado da irracional Então esse aqui não seria um número racional Que não pode Porque os elementos são todos números inteiros Então tu não pode ter um inteiro E depois um irracional Isso não faz sentido Consequentemente o primeiro item É um item falso Apenas 2 e 3 são verdadeiros Então a alternativa correta É a alternativa D Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Clique em gostei Adicione aos favoritos Isso é muito legal Porque contribui para o crescimento do canal E tudo mais Então A gente fica por aqui Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau